Os três do céu! A tensão vai acabar! Puta vai acabar! Puta vai acabar! Brigada de rock ebola Que o chico não vai parar! Pra ver, a tribo se balançar O chico é dela beber E o chico não me vou chamar A missão! A missão! A missão! A missão! Quem vai rolar a festa? Vai rolar! Os fogos do quebo Vandorizar! Quem vai rolar a festa? Vai voltar! Os fogos do quebo Vandorizar! A missão! Tem gente de sopô Que mata de sopé Que mata de roupa Que te cumpra É pra dar! Pra ver, a tribo se balançar O chico é dela beber Cuida da mão, não vou chamar A missão! A missão! A missão! A missão! A missão! E vai rolar a festa? Vai voltar! Os fogos do quebo Vandorizar! A missão! A missão! A missão! A missão! A missão! A missão! É a corrueta! 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 Chega lá no meu destas, não ando em detrás, uma bolinha na minha brincadeira! Pega a corrueta, dança em boca, e de fazer... Pega a corrueta! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL